Saudações amigos, bem-vindos de volta ao canal Máquinas de Combate. Neste vídeo falaremos do blindado Gerlach, um veículo de nova geração desenvolvido levando em consideração os mais recentes requisitos tecnológicos e de design para um veículo desta categoria. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixe o seu gostei. O Zetor Gerlach é um veículo tático blindado 4x4 de última geração, que oferece um novo nível de proteção, modularidade, mobilidade e capacidade para os mais diversos tipos de missão em qualquer terreno, com alto grau de sofisticação técnica. Ele é projetado, desenvolvido e fabricado pela empresa de defesa Zetor Engineering, sediada na Eslováquia. A Zetor apresentou a versão de combate Gerlach 4x4, na Feira Internacional de Tecnologias de Defesa e Segurança em Berno, República Tchek em maio de 2019. Design e características O Gerlach 4x4 é baseado em um chassi conhecido como, Rollin Chassis Zeto, que utiliza componentes multicamadas, que aumentam a proteção dos ocupantes e do veículo. A cápsula blindada de sobrepressão, é montada diretamente no chassi, enquanto o arranjo da estrutura do pótico pode resistir a altos efeitos dinâmicos, lhe conferindo uma excelente resistência mecânica. Tem um layout convencional, com powerpack na frente, cabine dupla no centro e uma seção de carga na parte traseira. A cabine dupla dianteira recebe proteção de um parabrisé de duas peças, e duas portas são instaladas em ambos os lados do casco para entrada e saída de ocupantes. Sua cabine oferece um espaço interno máximo de 7,7 metros quadrados, podendo acomodar até seis soldados totalmente armados. Materiais de supressão de ruído e antivibração compõem o interior, melhorando o conforto da tripulação. O veículo também possui um grande espaço de carga, que pode acomodar equipamentos de combate, armamentos ou equipamentos com peso de até 1,5 toneladas. Está equipado com um sistema de ar-condicionado, kit de filtragem nuclear, biológica e química, sistema de extinção de incêndio automatizado, sistema de intercomunicação, sistema de navegação, e uma unidade de energia auxiliar. Por ser um veículo modular, pode ser reconfigurado em três versões para atender a diferentes requisitos de missão. O veículo mede 5,65 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 2,5 metros de altura, e tem um peso máximo de até 15 toneladas. E pode acomodar até 6 soldados dependendo da sua configuração. Armamento e autoproteção A versão de combate do Zetter Gerlach pode ser armado com diversos sistemas de armas, instalados com diferentes tipos de torres de metralhadoras tripuladas ou controladas remotamente, lançadores de mísseis guiados antitanque, morteiros ou lançadores de granadas. O veículo oferece proteção balística padrão OTAN, nível 3, e proteção anti-minas de alto desempenho de nível 3. O casco de fundo duplo com escudo anti-minas em V, garante proteção superior contra minas e dispositivos explosivos improvisados, dando capacidade de sobrevivência de alto desempenho em campo de batalha altamente contestado. Graças a sua alta flexibilidade modular, o veículo pode ser configurado com diferentes níveis de proteção balística, anti-minas, e armas de acordo com as necessidades do cliente. Motor e desempenho O veículo está equipado com um motor turbo diesel de 6 cilindros com potência nominal de 330 cavalos de potência, e um torque máximo de 132 kg-força, enquanto o motor é acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades para fornecer potência máxima em diferentes velocidades. O veículo Gerlach tem uma relação potência-peso de 23,2 cavalos por toneladas, e pode atingir uma velocidade máxima de 110 km por hora e um alcance máximo de 800 km. O sistema de eixo suspenso independente de alto desempenho é acionado por um par de eixos de transmissão através de uma transmissão descendente, fornecendo ao veículo altas capacidades em qualquer tipo de terreno. Pode atravessar um degrau vertical máximo de 0,5 metros, e valas com largura máxima de 1 metro, e é capaz de passar por inclinações de terreno de até 70%, e inclinações laterais de até 40%. Pode ainda percorrer uma profundidade máxima de 1,2 metros sem preparação. Além de estar equipado com um sistema central de enchimento de pneus para oferecer alta mobilidade e desempenho durante o combate. Todas essas capacidades conferem ao veículo um desempenho de alto nível, capaz de colocá-lo entre os mais bem preparados veículos dessa categoria atualmente em uso. Por fim, o veículo blindado tático Gerlach, evidencia a tendência na fabricação cada vez mais moderna desse tipo de veículo, e reflete os novos fatores de combate e segurança nos atuais conceitos de combate do século 21. Se você gostou do vídeo não esqueça do like, deixe seu comentário e sugestões, e se você ainda não é inscrito inscreva-se já! E até o próximo vídeo!